Você tem apenas 7 segundos pra se inscrever no canal e deixar o like Senão você vai ficar careca, deixa o like, deixa o like, deixa o like e rápido Salve, salve, família É o seguinte, hoje a gente vai estar aí pra jogar o último torneio do Mano Deus, beleza? Se você for novo, se você for nova, já se inscreve no canal, beleza? Deixa aquele likezinho insano Se você conseguir deixar o like, mano, o seu crush ou a sua crush vai te pedir namoro, beleza? É o seguinte, mano, já abre a sua lojinha Arrasta tudo pro lado e já mete um lookzinho muito maneiro, tá bom? Sem mais enrolações, bora pra esse vídeo que ele tá muito top Não, rasteira não pode, meu linhado Nossa, tropa, último torneio do Deus, rapaziada Mano, você tá me sentindo saudade? Nossa, quebrei ele, velho Nossa, eu sou muito bom, rapaziada Nossa, o que é isso? Opa, ai, o que? Porque você apela tanto, vem Bora, troquinha Ó, Blaine, dois nenhum, mano Se ele não breca Se ele não breca, viu, parceiro Dê uma nele Boa, boa, sai, sai Nossa, o Ciro Matou? Não Relaxa, relaxa Relaxa, meu parceiro Aqui eu pego, aqui eu pego, aqui eu pego Peguei Boa, é isso Bora, família Primeiro parceiro Bora, Jesusinho, bora, bora Primeiro parceiro Bora, Jesusinho, bora, bora Bora E aí, fui moleque, fui moleque Lá, tu, olha que eu não faço Eu fiz, meu tio Toma, boteco Humilhado É o Lucicinho, né, vida Bora pra próxima Nossa, eu quebrei ele, velho Comi, velho Bora Rapaziada do céu Não, não, essa aqui mereceu seu like, mano Essa aqui mereceu seu like Ó, 500 likes Bom, rapaziada Mano, na moral, família Beleza, vamos que vamos, vamos que vamos Blam, blam, blam É nóis, blam Ele gastou? Dei uma nele Relaxa, relaxa, relaxa Tá tranquilo, tá tudo sob controle Ele gastou? Ah Os caras usaram o escudo, mano Nem sabia que valia o escudo, cara Né? Agora ele não vai levar a inteira Ah, o escudo é muito roubado Foi mal, foi mal Não, relaxa Que o pai volta Voltei, voltei Consegue dar uma nele, mano? Aí ele usou o escudo de novo, mano Mano, o cara vai ficar Um escudo, rapaziada Literalmente Ah, ele botou aqui o teu zaninho Do verdade Ih, lá, ele Não, mãe Cuidado Cuidado Você vai matei Acho que eu matei Ah Ó, o bumbado Vem, come aí Dá o primeiro Ah Relaxa, relaxa, irmão Relaxa Tá tudo sob controle Ainda tem muito tempo de partida Aí Lembrando que a zanada é nossa, né, mano Ó, dei uma nele É Zanadinha é nossa Mano, ainda brinco, tô Ah, calma Ainda bem que o quê? Eu trofei de PC agora Eu tava no outro PC lá Aí ele perdeu Mas tá no PC, é? Agora? Aham Dei uma nele, ó Olha, quase, véi Não é Aí eu Eu tô aqui, é bim Dei uma nele, eu consegui dar mais uma Quase, quase, quase Ó, vou estourar aqui Estourei Ele tá estourando tudo Não, você me matou Não, não, voltei, voltei Tá Tava com medo Tu vem, eu matei pra nós Nossa, quase que ele se Matou Nossa, esse encaixe Ia ser muito bonito, mano Quase família Ô, esse menininho que tá dando trabalho, hein, rapaziada Parece que ele sabe que ele perdeu a onda Ele tá dando de boa É Boa, boa Você cancelou o escudo dele, véi Cadê ele? Dei uma nele Dá mais uma Boa, Blen Você é o melhor Acabou Eu não vou deixar ele voltar Boa Acabou Acabou, família Se ele voltar Mas não deu É uma maçuda, tá ligado Vamos pra próxima É uma maçuda, né Perfeito, é nosso Vamos encontrar lá Que ele fez na live Eu achei que se a gente ganhasse esse torneio Você ia rebolar, meu parceiro Eu mostro o rosto Você mostra o rosto? Então tá Se a gente ganhar esse torneio Meu parceiro vai mostrar o rosto, rapaziada E eu ainda não faço uma dancinha GG, acho que eu matei um Não, tá ligado, você não meteu uma dessas, não O Chaves viu isso, tá ligado, véi E aí, Chavão Ah, não Família, eu quero ver geral Mandando aquele salve Pro nosso parceiro Chavudo, véi É o Chaves, né, vida Família, tava falando com o Chaves Hoje mais cedo, véi Pra quem não tá ligado Hoje também vai ser o último torneio do Chaves O que vocês estão sentindo Em relação a isso, véi Conta pro Chaves, véi Conta pro Chavito Ai, ai Relaxa, mano Eu tenho o poder da bola Aqui é o pai Aqui é o Relaxa, relaxa, relaxa Você escorria? Calma aí, linda Ó, mostra o som muito E aí? Você é doido? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você vira o leite? Você vira o leite? Eu lembrei Na próxima semana Eu vou poder entrar nas lives Que eu vou viajar, tá? Você vai viajar, irmão Não fala que é pra praia É pra várias praias Do lado do hotel Me chama, tá ligado, véi? Não, quando o Itachi Eu falei pro Itachi Que eu ia viajar também Aí eu falei pra ele Que o filho ia levar ele Tudo comigo no avião E eu, você não quer levar, né, véi? Eu, você não quer levar, né? Não, vou matar ele não Tadinho Volta, irmão Boa, irmão Boa Não quero matar ele não Tadinho, tá ligado, véi? Ele é amigo, Blay Ele é amigo Mas ele ganha 0 de mim Ele tá mandando um emotizinho de choro aqui, irmão O cara tá comigo aqui, véi Não, mais esse gatinho, véi Que cara chato, véi Nós aqui na unidade O gatinho, véi O gatinho Tem dois, né? Não, esse não Um outro, véi Ah Ele tá com o nome de gatinho É, esse é o LS Esse é o LS Daí é da hora Sim, sim, sim Combateu o amigo, LS Com a gente Combateu o amigo Toma, boteco Nossa, eu sou muito bom, véi Pode voltar, irmão Volta aí, véi Boa, boa, boa Mano, não mata esse sueta não, véi Zera com ele Zera com ele Se ele quiser eu zero, véi Sueta, se você quiser zerar com nós, mano Eu tô gravando um vídeo aqui, véi Vou postar no canal, tá ligado? Esqueça tudo Eu queria botar um sócio contigo Mano, você vai aparecendo um vídeo no canal, irmão Queria, irmão Você vai, irmão Você vai, tá me entendendo, véi? Já aproveita, família Deixa aquele like Pra ficar mais fácil Entre o servidor oficial do Istambul Guys Lá no começo Você vai ter a opção ver e ferir Ah, obrigado, Yash Poxa, é nóis mesmo, mano Daqui a pouquinho Eu já dou uma divulgada de novo Tá na humildade Com o cara no torneio É claro, Xabudo Você tá maluco, mano O cara quer dar humildade, filho O cara tá mandando emotizinho do choro Mano, Chaves O emote do choro É o meu emote oficial Tá me entendendo, véi? Todo mundo que usa emotes do choro comigo Mas é aquele sinalzinho da paz É como se fosse aquela batida de panela Sabe, véi? Batida de panela no Free Fire Que, véi? Nem tirar o gerente do trabalho Vem cá e dá o emote de choro do meu lado, irmão Pra não esfaziar Boa? Vem cá, vem cá, vem cá Não, não dropa não Boteco Não é pra dropar não Vem cá, vem cá, vem cá Ele não volta, ele voltou É É Entendeu, mano? Se tu falou, tá falinho Mano, se eu falei, tá falinho Tira o buré na cara Cara, o maluco A garinha dele, tropa Ah Camisa do One Piece E esse sorrisão aí, meu lindo E esse sorrisão Ah Que bonitinho ele Que fofo, tropa Ô GTX, se você puder botar lá em mim, mano Errei, foi moleque Morri, morri, fui moleque Valeu, Blaine Me salvou Ô Luke, sabe que dava um sorte? Ah Vem o primeiro bloco Aí, o primeiro cara A gente mais sabe o ponto Bom, irmão Ensina esse Esse novo modo de auto eliminação Nossa, eu jurava Dá um Mano, você pode dar um pedrita nele Pra eu dar um super bombado, cara Pra ficar bonitinho Pra ficar bonitinho, men Vai, vai, vai Dá um pedrita nele Ó, já varei aqui Nossa Nossa, como ele tá vareando Ele corre muito É agora Mano, é agora Só acertar o primeiro, Blaine Se você pegar o primeiro, eu pego Se você pegar, eu pego Ah, calma, calma Vai, relaxa, relaxa É agora Já abre Calma, calma aí, calma Mais uma, mais uma, mais uma Tá, calma, calma No próximo, no próximo Depois de frente aqui Beleza Aí Ele vai tá Eu consigo Voar Toma Nossa, ia ser muito lindo, velho Me dá na volta Me deu soco Você viu como eu morri? Editor Já bota aquela musiquinha de tensão Porque agora o pai tá um veon Beleza É a final da bracket Olé Putz grilas No final da bracket Final da bracket Tá 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 Vai Cali Vai Relaxa, eu vou zerar, irmão Eu vou zerar, eu vou zerar E ele vai, ele breca E ele vai, ele... Vai, Galvão, Bueno Vai que é toa Vai Ele vai, quebrou o bloco Pulou Ele tentou dar soco Não deu soco Ele vai tá bombado Ele tá bombado Deu bloco nele Calma, irmão Cadê ele, cadê ele? Ele brecou Eu tô criando o erro Deixa eu falar onde ele tá Tá Ih, eu acho que ele se matou Nossa, ele quase se matou Nossa, eu vou ler no final Lascou Lascou Voltei Eu sou o melhor Sou o melhor, literal Eu sou o melhor Nossa, você sou muito bom Meu amigo, na moral Ih, você fica gerando E o prato, Luke, ele E segundo o prato, cara E com o meu cara Ah Eu sou com... Bo... E segundo o prato, cara